E quando eu peço, alguém corre no estoque, põe numa bombom e manda me entregar? Por trás disso existe uma loucura absurda. Uma das estruturas que esse tipo de empresa porto com oferece e a gente tem que trabalhar, funciona mais ou menos assim. Ela pega uma gama de produtos, um estoque ideal, 3 notebooks, 5 canetas, 20 pendrives e entrega para um armazém especializado de alguém que eles contrataram para tomar conta disso e deixa estocado ali. Isso está parado e vai ficar. Quando o submarino, o mercadorias, perde esse negócio, eles veem qual é a região mais próxima, eles têm estrapalhado em São Paulo, tem guardas locais, eles vão até esse lugar, avisam, ó, eu quero isso num lugar tal. Aí essa empresa de loja de vista se encarrega de embalar e entregar isso para o cara que pediu. Então, diretamente, eu não tenho a ideia que a gente imagina de uma loja da americana, ou do submarino, onde esteja estocado. São vários pontos espalhados pelo Brasil que fazem isso. O outro cara que pegou esse atendimento de menina e fez um caso muito interessante, eu não sei se vocês já conhecem, alguém já ouviu falar em Juliana Flores? Não? 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 Já? Já. Tem altidor espalhado por aí. O que que é esse Juliana Flores? Um maluco inventou a seguinte ideia. Eu quero mandar flor para alguém em algum lugar. Como que eu vou fazer isso? Ele contatou um monte de floricultura pelo Brasil e chamou esse pessoal e falou, ó, quando eu te pedi uma entrega, você faz para mim? Faço. Então, tá bom, obrigado. Ele foi lá e fez um site. Eu entro no site de Juliana Flores. Ó, eu quero entregar uma flor para uma namorada minha no Recife. Escolhe o lugar e tudo mais, o que que ele faz? Ele contata o cara do Recife, que entrega a flor perto dessa pessoa, e entrega a flor lá. Hoje, em Nova York, se você chamou Juliana Flores, ele entrega lá. O que que o cara fez? Nada. Um site e meia dúzia de telefonemas. Fez o quê? Usou logística, usou inteligência. Pena que eu não tive essa ideia antes, mas... Tá? E esse gira o ciclo da logística. Hoje em dia, no meio do nosso complexo mundo, a coisa tomou um pouco mais de cor. Eu tenho alguns assuntos a mais que envolvem a minha distribuição, que envolvem o meu meio. Então, vou seguir o ciclo, estou seguindo porque está na minha frente. Poderia começar em qualquer um deles. Eu preciso, se a gente for pensar em Juliana Flores, fornecedor. Eu tenho que ter alguém em algum lugar que vá falar, não, eu entrego para você e conta comigo, eu não posso falhar. Se eu for pensar em qualquer outro produto, eu preciso de um fornecedor. Se eu pensar em americanas.com, por exemplo, uma coisa que acontece, uma coisa que eu já presenciei, é inventariar os bens. Como assim, um submarino da vida vai deixar em uma empresa qualquer, um armazém qualquer, estocado, 30 mil reais de mercadoria. Esperando ser vendido, passou um ano, ele não prendeu, ele queria ir lá de colher para mandar para um outro lugar. O que que ele vai fazer? Solicita de volta. Chegou de volta, não tem. A culpa é de quem? Da empresa que guardou isso. É onde a gente vai estar sendo o responsável. Eu já vi caso, a empresa que mandava tomar conta era o submarino, e existe uma outra empresa que armazenava isso. Eles estavam trabalhando com o submarino há seis meses. O submarino um dia entrou lá, eu estava presente, mexendo, tentando estruturar uma outra área. O submarino, vamos fazer uma auditoria? Vamos. Legal. Comece a contar. Quinze dias depois, saiu o resultado. 500 mil reais de mercadoria a menos. Mentira, 493. A menos. Quem paga o prejuízo? O dono do armazém. Falta de informação, falta de controle. Esse é o tipo de coisa que quem está na área tem que tomar cuidado com isso. Terceiro item, hoje, imprescindível. Parque de informática. Para eu controlar isso, adianta eu ter o 486? Pessoal de informática, aí atrás. Conhece o 486SX? 512 de RAM? Impossível, né? Tem cliente que tem isso. Preciso ter uma boa área de recepção de materiais para evitar esse tipo de problema que eu comentei. Um cara que vai fazer uma super de uma acuracidade no que está entrando. Para entregar, eu preciso ter uma gestão de frota. Gestão de frota não significa caminhão mesmo. Até pode ser. Mas eu preciso saber de outras pessoas, pessoas que servem caminhão, moto, carro, para mim. O que eles têm, até onde eles podem ir e o que eles podem carregar. Eu preciso, necessito gerir os móveis que eu tenho dentro do nosso estabelecimento, para não perder. Serves de requisições internas, telefones internos e externos. Eu tenho que ter hoje, acho que é a coisa mais usada aí na área de logística. Eu preciso ter uma outra coisa que me prende muito, é o próprio estoque, sempre ele na mão. Porque sempre eu preciso ter o estoque na mão. Vem um pedido, isso acontece muito, quem está na área. Ah, o cliente, o meu cliente, o cara que mandou eu guardar a coisa, manda um pedido para mim, dizendo assim, ó, entrega sete notebooks na padaria do irmão. Tá bom, você vai contar estoque, não tem. Mas o cara me pediu, você vai ter que provar para ele, que ele só te mandou três, depois te mandou mais dois, não chega no sete. O que vocês vão fazer? Como que eu faço isso? Eu preciso ver gestão do estoque. E assim, cliquei, apareceu. E aí, se eu for passar cada um dos itens, eu vou continuar rodando, 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 até chegar na logística, até chegar no que precisa ser feito. Hoje, muitas das empresas, como gerem tudo isso? O que as empresas usam para trabalhar, muitas vezes, com estoque, com requisição de informação, com pedido do cliente, com o que o cliente levou, com o que o cliente trouxe? Muitas empresas usam um programa que está quase sendo canonizado no cotidiano. Tem dois que estão nesse processo, ó. Um, é o Google, ajuda todo mundo em toda hora, e o segundo, para a logística, que é o número um. Alguém sabe me falar? O principal sistema de administração de dados para a empresa de logística hoje, na grande maioria... Excel? Estou mentindo? Quem não tem uma planilha de Excel lá que resolva a vida de todo mundo? Tem empresa que a gente vai e o cara gastou um milhão de reais para desenvolver o sistema, só que o usuário não consegue abandonar o Excel. Então, preciso acabar com esse bicho do Excel, preciso ter ferramentas que me facilite a vida do Excel.